Quero sempre descansar e entregar a ti minha prioridade Quero dar uma resposta à altura do teu chamado Quero sempre descansar e entregar a ti minha prioridade Quero dar uma resposta à altura do teu chamado E hoje vim te agradecer por revelar tua voz Quando eu me sinto só eu pude me submeter Compreender que pela cruz encontrarei o amor Do barro fez-me novo Me colocou nas mãos E sobre mim os teus sonhos De me fazer alguém Aos olhos do oleiro Só abro em tuas mãos Passar de mim os teus sonhos E viverei por ti Me moldarei por ti Quero sempre descansar e entregar a ti minha prioridade Quero dar uma resposta à altura do teu chamado Quero sempre descansar e entregar a ti minha prioridade Quero dar uma resposta à altura do teu chamado E hoje vim te agradecer Por revelar tua voz Quando eu me sinto só eu pude me submeter Compreender que pela cruz encontrarei o amor Do barro fez-me novo Me colocou nas mãos E sobre mim os teus sonhos De me fazer alguém Aos olhos do oleiro Só abro em tuas mãos Passar de mim os teus sonhos Passar de mim os teus sonhos E viverei por ti Do barro fez-me novo Me colocou nas mãos E sobre mim os teus sonhos De me fazer alguém Aos olhos do oleiro Só abro em tuas mãos Só abro em tuas mãos Passar de mim os teus sonhos E viverei por ti Me moldarei 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 por ti